Sabe meus amigos, é isso aí galera, bem vindo a mais um vídeo no canal, eu vou falar pra vocês sobre essa varinha aqui galera Uma varinha ultralight, e antes disso galera, eu peço aí pra vocês aí se inscreverem no canal E eu não consegui gravar esse vídeo em casa galera, tava um barulhão lá Aí eu não consegui gravar, eu falei vou na represa lá, de repente eu dou uma pescadinha Tento gravar um vídeo pra vocês, aí eu já puxo essa novidade aqui galera Essa é uma varinha ultralight, é a Fire Fenix galera, ultralight de 6 libras, é uma varinha de 6 pés Vou mostrar pra vocês no detalhe aí galera, vou falar porque eu comprei essa varinha aqui Pra nossas pescarias ultralight aí galera Isso aí galera, vamos abrir ela aqui, o cenário aí galera, eu peço o cenário improvisado Cadê ela pra vocês verem aqui galera, capinha bem, achei a capinha dessa varinha bem interessante galera Ela é uma capinha bem acessadinha, vou botar aqui no colo galera, só pra vocês Pra vocês galera, aqui é uma parte do cabo galera, uma varinha muito bonita Pra vocês um detalhe galera, o cabinho dela é um EVA Anelzinho aqui galera, em alumínio, verde, bem bonito Outro anelzinho em alumínio aqui galera, varinha com detalhe, cabo em detalhe bonito pra caramba galera Varinha muito top galera, é o Hill City Pintura galera Tem outro anel em alumínio aqui galera, outro aqui Varinha top galera Passadora Essa aqui é a parte de trás galera Aqui também galera, tem um acabamento em alumínio Bem bonita mesmo galera, a varinha Vou pegar outra parte dela aqui galera Aqui galera, a parte da frente da vara galera Dessa capa aqui, não é nada que se apalhaça Essa é uma ponteira galera, interessante dessa vara aqui, que ela é uma ponteira maciça Muito fina galera, muito fina mesmo Espaçadorzinho, bem pequeno Vocês podem ver galera Muito fina galera, muito fina Uma varinha bem mole galera, gostei demais galera Essa varinha aqui pra pescar outra leve Outra light galera, outra leve com isquinhas micos Vai dar top demais galera A varinha dessa aqui, se você pegar um Tô com uma areiazinha aí de uns 500 gramas Vai dar uma briga muito interessante Isso aí galera, aqui tá as duas partes Ela é duas partes Vocês podem ver ó Duas partes 1,80m Tem ela na versão pra molinete também galera E 1,68m também Vou montar ela pra vocês verem Olha A emenda galera, gostei muito da emenda dela Ela não fica aquela emenda Muito Muito exposto assim galera Sobre a gossura Cocho um pouquinho Vocês podem ver galera A varinha top Não sei se os passadores ficou bem alinhados galera Mas a varinha top 1,80m galera Tem uma ação Legal Então galera Vou falar pra você Comprei essa vara galera Vocês sabem que Vara de Outra light galera Aqui no Brasil é muito difícil você encontrar Eu comprei essa aqui galera No Aliexpress Uma varinha top Tem um preço bem bacana E um acabamento muito Um acabamento muito bom pelo preço Tem um cabo bipartido Aqui atrás É só EVA galera Tem um chujeirinho aqui E o Hill City dela galera Muito bonito eu gostei É semelhante aqui ao modelo Esqueleto galera Igual quem acompanha o canal a A Serros O cabo aqui você já tem o contato direto no plank da vara galera É bem legal também É uma pegada boa O cabo não chega ser tão pequeno e não E é bem assim Comparado a outras varas né galera Um pouco bem menor Top E aqui galera Essa vara aqui ó Ela arremessa galera Iscas Ó Vamos começar aqui Ela tem 1,80m galera O tamanho Isca Ela tem um cast de 2,8 Gramas E de A libragem dela galera De 2 a 6 libras Uma varinha com Com a libragem baixa Um plank Bem fino galera A ponteira dela mesmo Bem fino E tem uma ação bem Na minha opinião Até Mais ou menos legal Até rápido galera Assim Pelo A potência dela é bem Leve né Se você pegar um peixinho Pequeno ela vai Envergar bem Com Com a briga do peixe Como aqui Como na minha região galera Não tem peixes Grandes Eu comprei essa vara aqui Pra dedicar mais galera Piscaria Ultralight aí Eu vou utilizar a carretilha BFS Zephia galera Que eu tenho da castquinha E vou Comprar uma linha mais fina galera Pra ficar mais legal ainda A modalidade E vou deixar galera Aqui na descrição desse vídeo O link Caso vocês Queiram comprar uma varinha dessa Porque No Brasil é muito difícil Encontrar uma vara de libragem Baixa assim galera Pra carretilhas E isso aí galera Vou utilizar a isca também De 2 gramas 1.7 Eu acredito que ela vai arremessar muito E aí pra Pescaria aí de E sair cangas também no rio Como eu Tenho costume de fazer Às vezes galera Essa varinha vai ser show Não sei galera Vou desmontar ela Vou mostrar mais uma vez galera Um detalhe pra vocês Pra vocês verem o cabo O cabinho dela galera É bem firme Vai tomar um Um adesivo Acabamento da vara É top demais Top E uma varinha Com preço bem acessível Ela demorou em torno de uns 20 dias Pra chegar Aqui tá o nome dela galera Vai tá de cabeça pra baixo Pra vocês Passadorzinho galera São dióxido de alumínio Passadorzinho Na minha opinião Passadorzinho com a qualidade boa E aqui a A ponteira galera Carbono maciço galera Mais um passador pata dupla Passadorzinho bem micro Tem que usar uma linhazinha bem fina galera Um multi bem fino Bem fino mesmo Pontinha dela bem Bem fina Ponteirinha anti-enrosco galera Legal E o peso galera Essa varinha Ela pesa 89 gramas galera Uma varinha bem leve Nas especificações dela lá do vendedor galera Ela é uma varinha de carbonos 30 tons galera Por isso que ela tem uma ação mais rápida Um carbono mais Mais duro um pouquinho galera Se ela fosse um 24 tons Ela seria até uma ação bem mais moderada Montei ela com minha carretilha aqui galera Essa carretilha aqui é a Zephia BFS galera Da Cat King Olha como que ela ficou bonita cara Ficou muito linda Botei uma skin aqui galera Essa skin é uma tessurinóide Um stickzinho galera De 6 cm galera 3.1 gramas Vou fazer uns arremessos Para ver como a varinha vai se sair Isso aí galera Se vocês quiserem ver mais vídeo aqui Com essa varinha aqui Envergando aí na pescaria ultralight galera Se inscreve no canal Deixe seu like aí galera Para ajudar a gente Arremesso aqui Não sei se minha carretilha está bem ajustada galera Não sei se minha carretilha está bem ajustada galera Que legal para trabalhar uma isca dessa Olha o trabalho dessa isca Caraca mano Muito top Só que A única coisa que está de errado aqui galera É meu É um pedacinho de lidro que eu estou usando É um pouco grosso Para passar no passador Eu até deixei ele mais curto Para não Passar no passador Porque o passador é muito micro galera Você tem que usar um Um lidro ali na ponta mais fino Mas a varinha arremessa demais galera Olha Top cara Dá para trabalhar muito uma isca de superfície galera Eu gostei Uma varinha com a potência bem Bem light mesmo galera E com arremesso bom Mais um arremesso para vocês galera Arremesso aí tranquila de uns 15 metros 12 metros Uma isca de 3 gramas galera Eu gostei da ação dela galera A pontinha dela aqui trabalhando E a isca trabalhando lá galera A pontinha A ação dela O tamanho da isca Então vou ficando por aqui galera Você igual eu falei Se você quiser ver Vídeo dessa varinha aqui em Vergana Na pescaria ultralights Só acompanhar o canal aí galera Se vocês gostaram desse vídeo aí galera Peço vocês para Se inscrever no canal Deixar aqui o comentário Que vocês achou sobre essa varinha E valeu aí galera Obrigado a todos vocês aí Tamo junto Valeu